A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda E ela faz Uh! Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda E ela faz E ela faz Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Uma vaca faz mu! Ia! Ia! Oh! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Mu! 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 Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Uma ovelha faz mu! Ia! 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 Oh! Uma ovelha aqui, uma ovelha ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Mê! Mê! Mu! Mu! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Um porquinho faz oink oink! Ia! Ia! Oh! Um porquinho aqui, um porquinho ali! Uma ovelha aqui, uma ovelha ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Oink! 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 Mê! Mê! Mu! 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 Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Um gato faz miau! Ia! Ia! Oh! Um gato aqui, um gato ali! Um porquinho aqui, um porquinho ali! Uma ovelha aqui, uma ovelha ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Miau! Miau! Oink! 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 Mê! 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 Mô! 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 Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Um cachorro faz au! Au! Ia! Ia! Oh! Um cachorro aqui, um cachorro ali! Um gato aqui, um gato ali! Um porquinho aqui, um porquinho ali! Uma ovelha aqui, uma ovelha ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Au! Au! Miau! Miau! Oink! Oink! Mê! Mô! 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 Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Na fazenda do herói! Ia! Ia! Oh! Um pato faz ué! Ia! 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 Oh! Um pato aqui, um pato ali! Um cachorro aqui, um cachorro ali! Um gato aqui, um gato ali! Um porquinho aqui, um porquinho ali! Uma ovelha aqui, uma ovelha ali! Uma vaca aqui, uma vaca ali! Quá, 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 au, 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 miau, 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 oi, 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 me, 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 mu, 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 mu Na fazenda do herói Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Ela faz... Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Que divertido, não é mesmo? Vamos cantar com as letras A, E, I, O, U Agora com a letra E Agora com a letra I Agora com a letra O Agora com a letra U Mô, 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 m Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem seis pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem sete pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem oito pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem nove pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem seis pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem sete pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem oito pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem nove pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Mais herói, rei! Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como é que ela faz Como faz a vaquinha Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como é que ela faz Como faz a vaquinha Como faz a vaquinha Ela gosta de pular Como é que ela fala É assim que ela faz Como faz a vaquinha Como faz a vaquinha Ela gosta de pular Ela gosta de pular Como é que ela fala Como é que ela fala É assim que ela faz Como faz a vaquinha 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 Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar O biquinho vai mover As perninhas sacudir O rabinho remexer O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança 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 sem parar E vamos voar Voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O pequeno vai pular O mais velho vai mexer Tchu 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 E vamos voar E de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar O biquinho vai mover As perninhas sacudir E o rabinho remexer O joelho vai dobrar O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar Que divertido, amigos! Vamos dançar como os passarinhos Um passinho pra cá E outro pra lá E outro pra lá Vamos! Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Tchu 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 Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar Tchu 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 O biquinho vai mover As perninhas sacudir O rabinho remexer Tchu 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 O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar Nós dois Ir de norte ao sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar Nós dois Ir de norte ao sul O céu e o mar Amigos! Vamos dançar como os passarinhos! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Como os animaisinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda Então seu cu dá balançar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda E outra pessoa vai chamar E outra pessoa vai chamar Como faz o cãozinho Ele gosta de latir Como faz com a sua língua Põe pra fora pra curtir Como faz o cãozinho Ele gosta de latir Ele gosta de latir Põe pra fora pra curtir Como faz com a sua língua Chamar pessoas vai insistir Põe pra fora pra curtir Como faz a tartaruga Põe pra fora pra curtir Como faz a tartaruga Como é o seu caminhar Como faz quando ela come Acho que ela está com fome Como faz a tartaruga Como é o seu caminhar Como faz quando ela come Acho que ela está com fome Como faz o gatinho Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar Como faz uma vez mais Como faz o gatinho Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar E ele chama alguém mais Como faz o gatinho Como faz o gatinho Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como os animaisinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons O que eles fazem ao caminhar O que eles fazem ao caminhar Piu, 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 piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Bem embrulhadinho Até o outro dia Dormem os pintinhos Quando eles acordam Dizem mamãezinha Tô com muita fome De dar comida Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Bem embrulhadinho Até o outro dia Dormem os pintinhos Quando eles acordam Dizem mamãezinha Tô com muita fome Me dá comida Quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói Um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente Meu burrinho está doente Meu burrinho coitadinho Está com muita dor de ouvido O médico receitou Um xarope de cereja Xarope de cereja Um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente Meu burrinho está doente Meu burrinho coitadinho Está com muita dor de garganta O médico lhe deu um cachecol brancinho que encanta Um cachecol branquinho, xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente, meu burrinho está doente Meu burrinho coitadinho está com dor de coração O médico lhe deu umas gotinhas de limão Gotinhas de limão, um cachecol branquinho, xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente, meu burrinho está doente Meu burrinho que lindinho agora está sem dor nenhuma Agora está curado e também muito animado Gotinhas de limão, um cachecol branquinho, xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está curado, meu burrinho está curado Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Aí vamos nós! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escra ao chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escra ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escra ao chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escra ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome D-I-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome D-I-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome D-I-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome D-I-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E Bingo era o seu nome Bingo! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A galinha faz A galinha faz Faz sempre assim A ovelha faz Mê, 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 mê A ovelha faz Mê, mê, mê Faz sempre assim O porco faz Oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink O porco faz Oink, oink, oink Faz sempre assim A galinha faz Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu A galinha faz Mu, mu, mu Faz sempre assim A galinha faz Oink, oink, oink Oink, oink, oink A ovelha faz Mê, 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 mê Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Cinco pintinhos pulavam no ninho, um caiu no jão e se machucou. A mãe galinha se assustou, porque o pintinho ficou com uma colisão. Quatro pintinhos pulavam no ninho, um caiu no jão e se machucou. A mãe galinha se assustou, porque o pintinho ficou com uma colisão. Três pintinhos pulavam no ninho, um caiu no jão e se machucou. A mãe galinha se assustou, porque o pintinho ficou com uma colisão. Dois pintinhos pulavam no ninho, um caiu no jão e se machucou. A mãe galinha se assustou, porque o pintinho ficou com uma colisão. Um pintinho pulava no ninho, mas caiu no jão e se machucou. A mãe galinha se assustou, porque o pintinho ficou com uma colisão. Quero mais herói! Quero mais herói! Cinco dinossauros pulando na cama, um caiu e cresceu um galo então. Um cavernicula lhe aconselhou. Um cavernicula lhe aconselhou. Quatro dinossauros pulando na cama, um caiu e cresceu um galo então. Um cavernicula lhe aconselhou. Três dinossauros pulando na cama, um caiu e cresceu um galo então. Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Os dinossauros não devem pular Os dinossauros não devem pular Dois dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Um dinossauro pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular 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 Um elefante que balançava sobre a teia de uma aranha Como ele via que resistia, foi chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefantes Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Eu vou te ensinar, você deve dançar Como um sapinho dança, pulando não se cansa Você deve encontrar, com quem vai brincar Mesmo estando sozinho, você pode pular Vai pra baju, vai pra baju Girando, girando, sempre vai pra baju Mais a baju, mais a baju Se você já tá pronto, podemos começar Você vai pra frente, mais um pouco mais Você vai pra frente, e depois pra trás Agora de um lado, para o outro lado Você pula alto, e volta a começar Eu vou te ensinar, você deve dançar Como um sapinho dança, pulando não se cansa Você deve encontrar, com quem vai brincar Mesmo estando sozinho, você pode pular Vai pra baju, vai pra baju Girando, girando, sempre vai pra baju Mais a baju, mais a baju Se você já tá pronto, podemos começar Você vai pra frente, mais um pouco mais Você vai pra frente, e depois pra trás Agora de um lado, para o outro lado Você pula alto, e volta a começar Eu vou te ensinar, você deve dançar Como um sapinho dança, pulando não se cansa Você deve encontrar, com quem vai brincar Mesmo estando sozinho, você pode pular Eu vou te ensinar, você deve dançar Como um sapinho dança, pulando não se cansa Você deve encontrar, com quem vai brincar Mesmo estando sozinho, você pode pular Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! Oh! É um rio! É um belo rio! Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tenho como contornar Não tenho como contornar O que podemos fazer? Já sei! Nós podemos nadar! Pronto! Já atravessamos! Muito bem! Isso! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! 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 É uma árvore! É uma árvore muito grande Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tenho como contornar Não tenho como contornar O que podemos fazer? O que podemos fazer? Hum! Já sei! Teremos que escalar! Vamos! Pronto! Nós já escalamos! Muito bem! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! Não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tenho como contornar Não tenho como contornar O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! O que é isso? São orelhas Uma cauda E bigodes É um leão? É um leão! Corre! Ah! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A rá que estava sentada Cantando debaixo da água Quando a rá saiu a cantar A mosca veio e a fez calar A aranha, a mosca, a mosca, a mosca, a mosca, a mosca, a rak e estava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar, veio o rato e o pesca lá O rato, aranha, aranha, mosca, mosca, que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar, veio o gato e o pesca lá O gato, o rato, o rato, aranha, aranha, mosca, mosca, que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar, veio o cachorro e o pesca lá O cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, aranha, aranha, mosca, mosca, que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro a pesca lá, veio o herói e a pesca lá Oh, 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 oh Um passarinho me contou que ele estava voando E vi um elefantinho que estava estudando E quem era o herói? Era o Nexo! Um passarinho me contou que ele estava voando E vi uma coelhinha que estava pintando E quem era o herói? Era a aquarela! Ahahahah! Um passarinho me contou que ele estava voando E viu um ursinho que estava cozinhando E quem era o herói? Era o Ban! Ahahahah! Um passarinho me contou que ele estava voando E viu uma gatinha que estava pulando E quem era o herói? Era Meili! Ahahahah! Ahahahah! Um passarinho me contou que ele estava voando E viu um porquinho que estava brincando E quem era o herói? Era o Huggy! Ahahahah! Os meus amigos me disseram que estavam passeando E viram um passarinho que estava sugliando E quem era o herói? Era o Ichiwui! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A dona aranha subiu pela montanha Vem a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Veio a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Veio a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu O topo da montanha A dona aranha alcançou Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! BORBOLETIA BORBOLETIA Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Uh! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Uh! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, então todos rolar, e um caiu, sete, eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, 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 então todos rolar, e um caiu, sete, eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, então todos rolar, e um caiu, sete, eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, então todos rolar, e um caiu, sete, eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar, então todos rolar, e um caiu, sete, eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, então todos rolar, e um caiu, sete, eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era uma cama e o pequeno disse Boa noite Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Tubarão, 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 tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tumarão Tuvarão, tuvarão Tuvarão, tuvarão Tuvarão, tuvarão Tuvarão Quero mais herói Hey! Quero mais herói Hey! Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Xícara, chaleira, colher, concha, prato fundo, prato raso, faca, garfo, saleiro, açúcar, um prato raso, um prato raso, e um prato raso, e uma faca, um prato raso, e uma faca, e um gato, sou um saleiro, açucareiro, sou um fuê, e uma panela, tchum tchum! Agora é com vocês! Vamos! Xícara, chaleira, colher, concha, prato fundo, prato raso, uma faca, e um garfo, valeiro, açucareiro, um fuê, e uma panela! Xícara, chaleira, colher e uma concha, prato fundo, prato raso, uma faca, e um garfo, saleiro, açucareiro, um fuê, e uma panela! Xícara, chaleira, colher e uma concha, prato fundo, prato raso, e uma faca, e um garfo, sou um saleiro, açucareiro, sou um fuê, e uma panela! Xícara, chaleira, colher e uma concha, prato fundo, prato raso, uma faca, e um garfo, saleiro, açucareiro, um fuê, e uma panela! Xícara, chaleira, colher e uma concha, prato fundo, prato raso, uma faca, e um garfo, saleiro, açucareiro, um fuê, e uma panela! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na outra rua Eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Eu conheço o confeiteiro que mora na outra rua Você conhece o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Você conhece o sorveteiro que mora na outra rua Eu conheço o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Eu conheço o sorveteiro que mora na outra rua Você conhece o verdureiro, o verdureiro, o verdureiro Você conhece o verdureiro que mora na outra rua Eu conheço o verdureiro, o verdureiro, o verdureiro Eu conheço o verdureiro que mora na outra rua O Confeiteiro 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte E no caminho quero pescar Para dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme Cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Pimpom é um boneco lindo de papelão e lava a carinha com água e sabão Pimpom se penteia com pente de marfim e mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama deitar e descansar Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pimpom se penteia com pente de marfim e mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama deitar e descansar Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom Quero ser seu amigo Pimpom, 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 Pimpom Atenção! 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 Preparar! Preparar! A alface, a alface Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! 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 Preparar! 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 A cenoura, a cenoura O tomate, o tomate A alface, a alface Esta é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Esta é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção, atenção Preparar, preparar O espirafri, o espirafri A cenoura, a cenoura O tomate, o tomate A alface, a alface Esta é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Esta é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção, atenção Preparar, preparar A abóbora, a abóbora O espirafri, o espirafri A cenoura, a cenoura O tomate, o tomate A alface, a alface E agora, amigos, todos juntos A alface, o tomate A cenoura, o espirafri A abóbora Como eu amo comer salada! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Se você quer muito, vamos aplaudir Se você quer muito, vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Então, não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Eu conheço um palhaço e você vai gostar Ele faz muita magia, muita magia real Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço herói diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Eu conheço um palhaço que eu gosto sim Que está sempre com amigos, ele sempre me faz rir Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço herói diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Herói, herói, herói Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Bom dia! Com amor e alegria Eu sempre lavo meu rosto Lavo meu rosto, lavo meu rosto Eu sempre lavo meu rosto De manhã cedo Eu sempre pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Eu sempre pentei o cabelo De manhã cedo Eu sempre escovo meus dentes Escovo meus dentes Escovo meus dentes Eu sempre escovo meus dentes De manhã cedo Eu sempre me visto sozinho Me visto sozinho Me visto sozinho Eu sempre me visto sozinho De manhã cedo Eu sempre começo a brincar Começo a brincar Começo a brincar Eu sempre começo a brincar De manhã cedo Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Oi, amiguinhos! Vamos brincar com a canção Das mãozinhas do palhaço herói! Mostra uma mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre Agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Mostra as duas mãozinhas Elas vão dançar Elas fecham, elas abrem Vou de novo guardar Mostra outra mãozinha Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre Agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Mostra as duas mãozinhas Elas vão dançar Elas fecham, elas abrem Vou de novo guardar E agora, mais rápido! Mostra uma mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Quero mais herói Quero mais herói E de novo guardar Uma coruja Uma coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz Duas Duas corujas Duas corujas Que fazem Que fazem Todos caladinhos Todos caladinhos Todos caladinhos Como as corujas Que fazem Que fazem Que fazem Que fazem Três Três corujas Três corujas Que fazem Que fazem Que fazem Todos caladinhos Como as corujas Como as corujas Que fazem Que fazem Quatro Quatro corujas Quatro corujas Que fazem Que fazem Todos caladinhos, como as corujas que fazem Que fazem Cinco, cinco corujas, cinco corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos, como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Crianças Fecho os olhinhos e eu vou dormir Foi um longo dia Eu me diverti Fecho os olhinhos Para descansar Amanhã de dia Eu quero brincar Dorme, dorme com essa canção Um lençol de estrelas Nuvem de algodão Dorme, dorme Dorme, dorme O dia terminou Já acordaremos Quando sair o sol Quando sair o sol Dorme, dorme, dorme Fecho os olhinhos para descansar Dorme, dorme 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 Dorme, dorme 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 Dorme, 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 dorme, dorme Dorme, 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 dorme Dorme, 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 dorme Amém. 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 Amém.